que é através da fala, que é transmitido para nós pelas nossas bibliotecas. Quais são as nossas bibliotecas? São os velhos. Os velhos, os anciões das nossas aldeias, do nosso povo, é que detêm esse conhecimento. Isso aos poucos, quando você vai tendo a tua faixa etária de idade, você vai recebendo esses conhecimentos. Porque não é de um dia para outro que você recebe totalmente isso. Por exemplo, inclusive, eu tenho conhecimentos, ainda que eu ainda não aprendi da minha cultura, porque ainda não cheguei a um amadurecimento específico para poder receber aquele conhecimento. Por exemplo, quando a gente passa da vida de criança para a fase adulta, a gente recebe um determinado conhecimento. E a partir do que a gente casa, tem o ato cerimonial do casamento na tradição, a gente recebe um outro modo de ensinamento e um modo de aprender. Então, isso faz com que o nosso saber fique cada vez mais sólido para nós. E quando eu digo que eu trago esse saber tradicional, a partir da minha cultura, para a academia, eu estou dizendo que nós temos saber técnico, como qualquer uma outra sociedade. Por exemplo, nós temos, vocês devem saber e tem conhecimento do arco e flecha, que para a sociedade envolvente, no passado isso era uma arma. E realmente isso é um objeto de caça, para abater animais, para a gente ter o nosso sustento. Então, essas técnicas, eles não são confeccionados por qualquer pessoa, porque, inclusive, aí tem um fundo especial. Porque a técnica de confeccionar a arte, o arco, tem uma técnica específica. E tem as flechas para ser confeccionada também. Até a técnica de arremesso, para abater uma caça, tem todo um saber para ser transmitido. Então, isso eu estou dizendo que são saberes milenares. E isso eu posso trazer para o meio da academia, e com uma argumentação teórica, uma fundamentação teórica, a partir de uma bibliografia que trata esse conhecimento, mas do conhecimento da sociedade envolvente, eu posso fundamentar e dizer que também tem o mesmo potencial de uma arma letal, que nem vocês, da sociedade, não digo vocês, mas que a sociedade produziu, a sociedade americana, porque isso veio lá do Ocidente para cá, para o Brasil. E como isso tem sido recebido na universidade? Olha, nossos conhecimentos tradicionais, que são classificados como saberes empíricos, isso tem nos dado muita oportunidade de falar sobre esse assunto na academia, inclusive professores e doutorandos que buscam saberes a partir de um conhecimento antropológico, para que isso seja transformado no conhecimento científico. Eu digo isso porque temos os conhecimentos das nossas ervas medicinais, que não foram testados em laboratórios, mas são conhecimentos milenares que até hoje, elas são praticadas e são produzidas e são ingeridas para que sejam saciadas ou curadas certas doenças. Então, esses conhecimentos milenares que temos das ervas medicinais, também estão sendo transportados para cá, para a academia, para que a academia também olhe com outro olhar e com uma outra fundamentação teórica de laboratórios científicos, ela também possa ser classificada como conhecimento científico. E não existe uma espécie de resistência da academia aos indígenas, aos costumes, um certo preconceito? Você não sentiu isso? Sim, existe um pouco de resistência por parte dos nossos anciões, dos pajés, porque são saberes que somente eles detêm. Então, como eu falei antes, que nós temos os saberes indígenas a ser transmitidos para nós até um certo ponto de idade. Quando eu atingir uma certa idade, eu vou ter um outro saber. Por exemplo, eu, a partir dos meus 50 anos, quando eu completar os 50 anos, eu vou ter um outro jeito, um outro modo de me passar um saber milenar sobre esses conhecimentos da tradição, por exemplo, de ervas medicinais, da cura, da questão das parteiras. São conhecimentos que estão, aos poucos, a gente vai recebendo. E a resistência que eu falo é que os velhos da nossa etnia, eles têm receio de que esse saber possa transpassar pelos vão dos seus dedos e caírem em mãos erradas e serem usadas e patenteadas de forma que não fiquem mais sobre a responsabilidade dos indígenas, mas que sejam tomados, como foram tomadas nas suas terras. Zaqueu, boa noite. Boa noite. Você teve dificuldade de apresentar a importância dessa tradição oral dentro da universidade? Como é que seus colegas receberam esses ensinamentos que você vinha apresentando, que eram dos seus ancestrais e não viam dos livros, uma forma tradicional de ensino das universidades? Assim, dificuldade eu não tive, né, para dialogar com meus colegas sobre essas questões. A dificuldade que um pouco que eu senti é da resistência que alguns colegas tiveram para absorver isso, né, de dizer que o que realmente é conhecimento é aquilo que é testado e comprovado cientificamente, né. Então, eu tive que, eu tive o prazer e o desprazer, né, de informá-los, né, de como é possível, né, a partir de um conhecimento tradicional, um conhecimento empírico, traduzir esses saberes para os meus colegas, dizendo que é possível, sim, que este saber possa dar resultado e comprovar realmente que existe, né. Por exemplo, né, um saber que é transmitido para as crianças, né, pelos nossos velhos, não é assim transmitido a qualquer dia, a qualquer hora, né, porque nós sabemos que temos, no ano, temos quatro estações, né, e dentro dessas quatro estações, nós temos aí o verão, o inverno, a primavera e o outono, né, e dentro dessas fases, né, nós temos o mês, e dentro desse mês, nós temos as quatro fases da Lua. Então, tem um dia, né, três, quatro dias específicos para se transmitir esses saberes para as crianças. Como transmitir? Né, nós temos lugares específicos para aprender. Né, nós temos, a sociedade envolvente tem as escolas, né, nós da sociedade, nós da sociedade indígena também temos as escolas, né, mas o nosso saber, a partir da tradição, nós temos lá os nossos centros culturais, né, nós temos lá o fogo de chão, onde nós aprendemos a escutar e ouvir os ensinamentos ao redor do fogo. E como fizemos isso? Nós fizemos isso, né, grudado, deitado na Mãe Terra. Então, é um ouvido, né, com o corpo descoberto com a Mãe Terra e um ouvido escutando o ancião transmitir o saber para nós. Então, esses são alguns exemplos que eu mostrei, que é possível, sim, aprender algo sem estar dentro de quatro paredes numa sala de aula. Hoje você vive numa comunidade indígena. Isso. Eu, muitas pessoas pensam que morando em Porto Alegre, eu estaria morando numa cidade de, uma selva de pedra, né? Não, eu moro numa comunidade indígena. Desde que eu vim para Porto Alegre, né, nós conquistamos um espaço de sustentabilidade com a prefeitura de Porto Alegre para construirmos um lugar para nós vivermos juntos, né? Então, lá, hoje, eu moro numa aldeia indígena chamada Aldeia Indígena Fandito, que é a Lomba do Pinheiro, né, onde eu moro, com a minha família, com meus filhos, meus filhos estudam na escola indígena, né, e eu moro lá. Exatamente nesse sentido, eu ia perguntar como é que é o acesso das crianças indígenas hoje à escola básica, ela diferencia muito de 30 anos atrás, quando você entrou na escola? Sim, atualmente, né, é como eu disse, né, que a nossa cultura, a cultura indígena, ela não é estática, né, ela está sempre em movimento, e quando ela está em movimento, as culturas se transformam. Então, atualmente, as nossas crianças hoje, né, elas estão assistindo a televisão, né, elas estão vendo o que acontece no dia a dia na comunidade, né, eles estão vendo o que a escola está posta lá na comunidade, a comunidade própria está fazendo com que a escola fosse gerida pelos próprios professores indígenas, né, então, isso faz com que as crianças tenham, né, o acesso mais rápido, né, por exemplo, hoje nós temos as crianças que estão participando da sala de aula com seis, sete anos de idade, né, e falando a nossa língua, é claro, né, e aos poucos está sendo inserida esse outro modelo que é colocado para a sociedade. Mas aqui eu, eu te falasse da Lomba do Pinheiro, eu visitei na segunda-feira uma aldeia guarani, que também fica na Lomba, lá do cacique Cirilo. Onde foi colocado uma terra para eles agora, né? Sim, é, vão ganhar mais dezessete hectares, e aí me chamou a atenção que ao chegar, assim, tinha casas com antenas de TV via satélite, né, então, mesmo a aldeia tentando viver os costumes guaranis, estão inseridos também na sociedade envolvente. Aí eu pergunto sobre a TV, sobre a influência que chega diretamente na casa dos índios de hoje, uma cultura que é basicamente uma cultura europeia, branca, né? Então, aí eu pergunto como isso interfere nos costumes guaranis? Como o que chega pela TV interfere na sociedade indígena? Então, né, a televisão, e digo também a nossa especificidade de ter buscado um conhecimento no mundo acadêmico, a partir da educação escolar, isso não nos classifica com menos indígena, ou mais indígena. Eu acho que reafirma a nossa posição étnica, porque a televisão, ela só vai trazer mais informação para ser adaptada no mundo da sociedade indígena. não vejo que a sociedade se adaptaria ao mundo da mídia, que nós não somos uma sociedade consumista, nós somos uma sociedade orgânica. Então, portanto, isso não influenciaria no dia a dia da nossa comunidade. eu diria que ela acrescenta algo para que a sociedade indígena fique assim, conectado com o mundo da mídia, observando o que acontece lá fora e o que não acontece dentro das comunidades indígenas, para que essa mesma sociedade se policie, para que algo não venha a acontecer dentro da sociedade. Então, seria um alerta, mas que não seria um objeto de adaptação da sociedade para tal. Mas, na prática, sim, as questões de assimilação acabam acontecendo. Como é que é feito um gerenciamento mais direto dessa relação entre tradição, entre a etnia indígena, a cosmovisão indígena, e, ao mesmo tempo, essa pressão, que pelo menos eu entendo, da legislação ligada aos povos indígenas, que parece que quer congelar, digamos assim, essa cultura que, como você mesmo falou, é dinâmica. Parece que quer manter a cultura ou proteger a cultura, mas de uma maneira congelada. Como é que é feita a gestão de todos esses processos? De ser índio, de estar inserido numa sociedade envolvente e, ao mesmo tempo, de trabalhar com regras estabelecidas por essa sociedade envolvente. Zaqueu, peço que segure a resposta um pouquinho, porque o Frente a Frente faz um breve intervalo. Nós já voltamos. Música 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 Música